Se bem que Jesus não castiga a poeta que és Nós, os poetas, erramos Porque rimamos também Por nossos olhos nos olhos de alguém Que me levam bem Serra a sua esperança ao dia de si Vem te guardar a tua imagem, tua graça de Deus Vem te guardar a tua imagem, tua graça de Deus